E aí E aí Olá Olá Oi tudo bom boa tarde boa tarde Aqui tá precisando ir para trabalhar Sim hoje que tá tendo entrevista Pode sentar aqui agora tá bom obrigado hein Pessoal comentando que todos já estão aqui Eu quero pedir uma licencinha para vocês Vou fazer uma ligação e já volto tá Tá bom então Tranquilo Ô faxineiro Traz uma água para ele tomar por favor rápido Nossa eu tenho sede Meu Deus do céu demora Meu Deus do céu você tá ficando louco Você não me viu aqui não rapaz Olha só você morou todinha Olha minha calça Como que eu vou fazer entrevista assim rapaz Só um minutinho Suzane tudo bem O que que tá acontecendo aqui Oi não foi nada não Não foi nada Ele derrubou a água em mim Só que não foi nada não foi sem querer Moça faz o seguinte Vai ali no banheiro Dá uma limpadinha tem uma toalhinha lá Dá uma limpadinha lá e você volta Tá bom e sem Acompanhe ela por favor 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 Isso daí é para você aprender seu coxinheiro Rapaz você nunca mais fez isso comigo tá bom Olha o que você fez comigo na minha entrevista de Nintendo rapaz Sabe o que você merece Você merece mais Não O que tá acontecendo aqui Ela veio me golpear aqui Ela veio me golpear aqui Como assim O que aconteceu com ele Não é que eu Aí aqui daí Ela foi me ajudar Ela pensou que estava lá dentro Não é isso mesmo Sim Então tá bom pessoal Vamos aguardar lá Porque já já tá chegando o nome da entrevista Que eu sinto com vocês lá Tá bom Vamos lá Ei Você não mandou nada pra ninguém? Não Não Eu vou dobrar Seis 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 Pessoal Olha Eu preciso Que não aconteça mais Essas entrevistas Tá? Porque senão Eu vou ser obrigado A cancelar a entrevista de vocês Tá bom? E Eu preciso da compreensão de vocês agora Então Vou fazer uma ligação muito importante Tá bom? Essa colaboração de todos vocês Tá? Tá bom Tá tranquilo Vai se repetir mais não Tá bom? Já volto Rapidinho Ei Ei senhora Você gostaria que fizesse isso com seu pai? Por acaso seu serviço agora? Não é meu serviço só porque ele trabalho que você tem capacidade de jogar papel no chão Se liga Joga isso aqui no lixo E ainda é abusada hein? Olá, tudo bom? Como se encontra? Sim Ele tava numa ligação Mas ele falou que já já ele volta Se quiser aguardar Tudo bem, aguarda Já viu aquele ditado? Nem tudo que brilha é ouro Ela acha que ele é bonzona né? Pelo menos a gente não vai ser desqualificado É verdade É verdade O que eu acho? Tudo bem? Tudo bom O que que que? Prazer ver você aqui Quanto tempo? Eu queria falar com o Marcelo. Ah, o Marcelo? Então, ele está no outro escritório, mas... Você não tem o nome do outro escritório? Não tenho. Não tenho? Eu vou te passar, então. Você pode entrar no seu celular aí? Posso, posso. Aí você já liga, já marca lá tudo certinho com ele. Que estranho, o celular não está aqui. Como assim? Moço, será que ele está dentro do carro? Não, eu tenho certeza que eu coloquei dentro da minha bolsa. Eu acabei de fazer uma ligação, coloquei aqui dentro, não está aqui. Senhora, pede para me ligar no seu celular. Liga no meu celular, então. Tá. Vou ligar aqui, só um minuto. Aqui. Já está chamando? Ô, está tocando aqui, ó. Aqui na passadela, ó. Moço, me desculpa. Não fui eu que peguei. É o seu celular? É o seu celular? É o seu? Eu fui eu que peguei. Olha, eu vim ver meus problemas aqui, entendeu? Você coloca alguém na empresa para administrar certinho, entendeu? Porque não dá certo, entendeu? Ó, dona Rosângela, você quer resolver de alguma forma? Não, eu não quero resolver nada. Eu estou indo embora. Eu já vim ver meus problemas. Tchau. Tá bom. Nossa. Pode sentar, por favor. Nossa, isso não pode acontecer, gente. Coitada dela. Olá, pessoal. Olá. Pronto para a entrevista? Sim. Vamos seguir até a minha sala ali, por gentileza? Olá, moçada. É um prazer receber vocês aqui. E eu também estava olhando currículos. Currículos de vocês são muitos bons. Então, acredito eu que todas estão aptas para fazer parte dessa empresa. Agora, uma coisa que eu queria alertar a vocês, que aqui na minha empresa nós temos câmera para todos os lados aqui. Onde você olhar aqui tem câmera. Nós somos monitorados 24 horas por dia e eu vi o que se passou aqui na empresa. Bom, e quando eu digo que aqui tem câmera, é para refrescar a memória de todas vocês pelo que aconteceu antes de chegar aqui, né? Na realidade, vocês já fizeram entrevista pela câmera, né? Sem que vocês perceberem, vocês já foram entrevistados. Você, moçinha, você é uma menina má. Eu vi o que você fez com o faxineiro ali, né? É uma pessoa de péssima índole, né? É uma pessoa truculenta, né? Você aí, você só pensa em dinheiro, nada mais. Seu negócio é dinheiro. Você é uma pessoa que quer passar rasteira, passar perna, usar os outros como escada para chegar no seu sucesso. Portanto, aqui na empresa, esse tipo de gente eu não mato com ela, né? E falando da número 3, que é você, o tempo todo você foi uma pessoa generosa, honesta, diferente. Eu acho que você já está qualificada para fazer parte do meu quadro de funcionários. Porque, na realidade, eu preciso de uma pessoa como você, né? Uma pessoa sensada, uma pessoa que considera respeito ao ser humano, equilibrada mentalmente. Então, tudo que eu tenho que falar para vocês, vocês todos podem se retirar, né? E você, moça, fica de perto de uma empresa, seja bem-vinda à empresa. A partir de hoje, você faz parte do nosso quadro de funcionários. Como assim? Como assim ela vai ser? Sim. Ó, é o seguinte, eu vou formar a minha empresa e eu vou destruir a sua. Moça, fica à vontade. Pode ter certeza. Não importa. Me aguarde. Me aguarde. Fica tranquilo. Não é? Bom, moça, estamos aqui e você é uma pessoa que é bem-vinda à empresa. Porque, realmente, desde quando você chegou, você mostrou que, realmente, você tinha capacidade de fazer parte da administração dessa empresa aqui. Mais uma vez. Muito obrigada, hein? Foi um prazer. Foi um prazer te conhecer. Tchau. Obrigado.